Vídeo rápido de atualização sobre o serviço Fast da Samsung, Samsung TV Plus, que está adicionando mais três canais na grade hoje. Um deles a gente já sabia, estava sendo anunciado já há alguns dias atrás, o novo canal da CNN, CNN Money. E como podemos constatar aqui a numeração dele no Samsung TV Plus é a 2043. 2043, mais novo canal de finanças, mercado financeiro, movimentações econômicas. Após dois dias do lançamento, já chega também no serviço Fast da Samsung. E além do CNN Money, e o outro canal é um canal de filme, está na numeração 2000, o nome do canal é Filmes de Natal. E nessa época do ano é bem normal os serviços adicionarem canais que fazem alusão ao Natal. Ou então, canal 2000, Filmes de Natal. E para finalizar o terceiro canal adicionado, é um canal de clipe K-pop. Ele está na numeração 2437. O nome do canal aqui é K-pop by CJ. E ficam passando aqui muitos clipes desse gênero musical. Para quem quiser se localizar aí, ele está na numeração 2437. E com esse canal, a gente fecha os três canais adicionados aqui no serviço da Samsung. Continuamos sempre de olho. Qualquer novidade, você sabe, a gente sempre compartilha aqui no canal. Se você é novo por aqui, aproveita já, dá essa força, escreve aí. Estamos sempre atualizando tudo sobre TV e streaming. E aquele like de sempre nos ajuda aqui a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.